Qual o melhor IPTV que tá tendo hoje em dia no mercado, né? Qual que é esse melhor aplicativo que tá tendo hoje em dia no mercado, onde eu realmente vou poder tá acompanhando canais, filmes e séries, né? Assistindo essas programações sem passar raiva, sem passar transtorno, né? Sem ter aquele problema, né? De imagem desfocada, né? Porque muitos desses aplicativos que tem hoje em dia no mercado aí, né, gente? Infelizmente, a imagem deles não é boa, não funciona, entendeu? Tipo assim, uma imagem muito desfocada, jogada. Vamos supor, que nem no meu caso, eu gosto muito de assistir jogos de futebol. O cara pega uma bola lá, vai correr com a bola lá, a imagem pode focar nele. A imagem fica totalmente desfocada, entendeu? Nesses aplicativos de IPTV. E são aplicativos que não tem atualizações, né? Filmes e séries totalmente desatualizados, tá? Tem muitos e muitos desses aplicativos de IPTV no mercado aí, né? Funcionando desse jeito. Até aplicativos que você acha que você vai fazer uma economia enorme, né? E no final das contas vai passar raiva, não vai ter suporte. Não vai ter atualização. Imagem totalmente horrível, tá? E não tem ninguém pra poder tá te auxiliando, te prestando algum tipo de suporte, tá bom? Esse aplicativo que eu quero falar pra você aqui de IPTV, hoje com certeza ele é um dos melhores aplicativos de IPTV que tá tendo no mercado, tá? Ele tem qualidades de imagem em SD, HD, Full HD e também 4K. Se sua televisão for 4K, ele vai tá transmitindo a imagem em 4K, tá bom? Logicamente, nem todos os aplicativos hoje em dia funcionam em 4K, tá bom? Você sabe muito bem disso, né? Então, aquele canal que transmitir a imagem em 4K, ele vai funcionar em 4K, tá bom? Mas a qualidade de imagem desse aplicativo de IPTV aqui, com certeza, é uma das melhores que tem no mercado hoje em dia. Eu já utilizei muitos aplicativos de IPTV no mercado, aplicativos que não entregam o que prometem. Esse aqui, além de entregar, ele te dá garantia e te dá suporte via WhatsApp com atendimento humanizado em horário comercial. O link do site oficial desse melhor IPTV do mercado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados pra que você possa fazer o seu pedido, tá bom? E realmente utilizar o aplicativo aonde você vai conseguir acompanhar canais abertos, canais fechados, canais regionais, canais estrangeiros, filmes e séries atualizados, tá? Saiu lá naqueles aplicativos famosos aí do mercado que você já conhece, dentro de até 7 dias vai tá dentro desse aplicativo lá atualizado pra você. E sabe o que é bacana? As atualizações lá ocorrem de forma automática, tá? E não sai nada do seu bolso pra poder tá atualizando esses aplicativos. Então pode ficar tranquilo a respeito disso aí, porque depois que você faz o pedido desse aplicativo, você vai tá tendo essas atualizações, vai tá tendo o suporte, tá bom? Então pode ficar tranquilo a respeito disso aí. E eu tenho certeza que você vai conseguir sim, tá acompanhando aí, né? Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Campeonato Inglês Italiano, Campeonato Espanhol. Gente, os campeonatos aí de futebol aí do mundo inteiro, você vai conseguir acompanhar lá dentro, lá. Canais abertos, canais fechados, canais de documentários, canais de filmes, canais 24 horas, tá bom? Estrangeiros, regionais. Também tem os filmes e séries de todos os aplicativos famosos do mercado aí que você já conhece, já estão lá nesse melhor IPTV do mercado. É um aplicativo que tem as qualidades de imagem muito boas, como eu falei, tem garantia, tá? Uma garantia incondicional de 7 dias, fez o pedido dele agora aqui, você já vai estar utilizando ele aí. Vinte e sete dias, se você não gostar, é só entrar em contato com o suporte deles via WhatsApp e tá pedindo reembolso, que eles reembolsam 100% o valor da compra, sem nenhum tipo de transtorno, tá? Pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Sendo que pra você tá recebendo o aplicativo, o que eu te aconselho aí, porque até a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui, eles estão enviando diretamente via o e-mail, mas tem duas formas que eles vão estar enviando esse aplicativo pra você. Ou pelo e-mail ou pelo seu WhatsApp. É porque tem pessoas, né, que preenchem alguma coisa ou outra errada, então eles sempre enviam ou pelo e-mail ou pelo seu WhatsApp. Mas na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, eles estão enviando diretamente pelo e-mail. Então, preencha esses dois dados da forma correta. O seu e-mail e o seu WhatsApp, pra que eles possam enviar pra você o aplicativo da forma correta. E são formas de eles entrarem em contato com você também, tá? Então, vai estar chegando pra você o aplicativo, login e senha, vídeo ensinando a fazer a instalação e o número do suporte técnico via WhatsApp, que funciona em horário comercial, ok? Mas em qualquer horário que você fizer o pedido do aplicativo, eles vão estar enviando isso tudo pra você pra que você possa estar instalando. Na sua TV Smart, TV Smart da Samsung, celular de sistema Android ou iOS, computador, notebook, Fire TV Stick, Xiaomi Mi Box, tablet, TV Box, tá? Em diversos aparelhos você consegue estar instalando esse aplicativo, né, esse melhor IPTV do mercado e acompanhando a programação completa aí da sua casa, tá bom? Gente, eu só não vou mostrar o aplicativo funcionando aqui, porque infelizmente o YouTube não permite, tá? Se eu fizer isso, ele vai estar bloqueando o vídeo aqui, né? E o intuito aqui, né, simplesmente é compartilhar com você, né, esse melhor IPTV que tá tendo hoje em dia no mercado, tá? Caso queira ver o aplicativo, né, funcionando dentro do site oficial que tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, mostra o aplicativo, tá? Funcionando, né, a parte de canais, de filmes, de séries, dá pra você pra que você possa estar vendo como que é ele por dentro, tá bom? Então é só acessar o site oficial deles, tá vendo mais informações e tá vendo a melhor opção ali pra você, ok? Caso tenha algum tipo de dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares, porque eu tenho certeza que esse melhor IPTV do mercado, além de ele atender a você, vai atender a eles também, tá? Então, um forte abraço, falou, tchau!